Música Você acompanhou em 2015 aqui no NBR Entrevista a situação dos refugiados. O Brasil abriga mais de 8 mil pessoas de diversas partes do mundo que sofrem com conflitos armados, guerras civis e perseguições. E ainda há mais de 12 mil solicitações de refúgio. O secretário nacional de justiça, Beto Vasconcelos, disse que o Brasil está de braços abertos para acolher esses migrantes. O Brasil tem uma tradição de recepção de imigrantes do mundo inteiro. Imigrantes laborais, econômicos, mas também refugiados. Do mundo inteiro, nossa sociedade é forjada em fluxos migratórios, miscigenada e receptiva e solidária também. Agora, para além disso, é um número ainda bastante reduzido. Nós estamos falando de 8.400 refugiados no país. É perfeitamente possível dar proteção, acolher essas pessoas que saem de situações bastante dramáticas. Onde guerras tornam impossível a sua vida no país, onde perseguições tornam absolutamente impossível viver nos próprios países. Se eles tivessem opção, é claro que eles desejariam permanecer no seu próprio país. Eles só vieram por falta de opção. Nós temos condição, sim, de acolhê-los. Ainda mais um número pequeno ainda, diante das estatísticas mundiais, como te disse. De 20 milhões, nós temos 8.400. O NBR Entrevista vai ao ar às segundas, quartas e sextas, sempre às 17 horas. Com reprise em horários alternativos na nossa programação. Você também pode acompanhar o programa na nossa página no YouTube. Fique aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Fique aqui na NBR, a TV do Governo Federal.